Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Espero bem que sim, bem-vindos a... Fala Chico! Bom dia, bom dia, mandar aquele beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço E nós por onde? Chegando na Suécia, isso aí! Olha aqui, ó, a Suécia, o Marzão e a gente aqui saindo do barco Chegamos a Malmo! É, galera, foram sete, nove horas, nove horas de travessia Então deu aqui uma pausa aqui dentro do barco A refeição não é de graça, tem que pagar, né? Paga uns 50% Não lá foi grandes coisas não, alimentação Ai, ai, mas estamos aqui, ó, não sei se dá pra ver Tem uma fila enorme dos caminhões que estão saindo Pra passar no controle Então a gente mostra mais coisas daqui a pouco Pronto, a gente tá aqui na fila, agora já passamos aqui pro controle Vamos aqui passar aqui por esse controle aqui Olha lá, a Chico chega pra frente Eles vão abrir Vamos ver, vocês vão verificar, que ali já perguntou o que a gente leva Tá levando aí frutos vermelhos, blueberry Então vamos aqui aguardar Só mostrando aí os procedimentos Não, gente, só pra mostrar aqui, ó Eu tive que sair Aí veio a mulher, subiu nos bancos Tirou nossas coisas tudo Futucou, até o lixo, Chico, a cor futucou aqui É brincadeira, ainda sobra pra mim Vamos pro controle ali ainda Vamos pro controle ainda, vamos lá ver Ai, palhaçada Pronto, gente, finalmente saindo daqui Nossa, controlavam tudo, colocaram aqui o carimbo Ainda quase que ficam nos documentos no estilo da carga Mandaram liberar Gente, olha, os documentos aí que liga pra um, liga pra outro Até nas minhas pílulas aqui eles mexeram, ficaram futucando e olhavam, embalagem Eu fico sempre de olho Se eles não confiam em mim, pra que eu vou confiar neles? Vai saber, a gente nunca sabe desse povo Ainda arrancaram aqui o lacre da carga Então a gente tem que guardar Ainda bem que eles deram o carimbo aqui no CMR Porque qualquer coisa, se o cliente falar alguma coisa A gente, né, tem o controle deles aí pra ter uma justificativa, né Que tá sem lacre Foi violado o lacre, né Pra poder olhar a carga, olhar tudo aqui dentro Então agora vamos conhecer agora a Suí... Suíça... Suíça? Gente, eu sempre esqueço Suécia, Suécia Suécia Vamos conhecer a Suécia agora Vou deixar pra mostrar quando estiver ali chegando na cidade Bom, vocês conhecendo agora um pouquinho aí da cidade aqui de Malmo, né Que aqui é um dos maiores pontos, né, que tem Então, é lógico que conhecer, ó Aqui, ó, vamos... Estocolmo, 625 625 para a capital Capital Estocolmo É, da Suécia aí Aí, vamos ver A gente tem quanto até o cliente? 550 km até Oslo Até Oslo 559 km Então a gente não passa pela capital, eu acho A gente não deve passar pela capital Não, a gente passa pela cidade maior que ali também é Gotemburgo Gotemburgo Porque Malmo fica 3 horas de carro de Gotemburgo, eu tô falando É a segunda maior cidade da Suécia E aqui também parece que tem um arranha-céu aqui em Malmo Tem aqui umas partes aqui pra... De arquitetura pra poder as pessoas fazerem turismo, né Então tem aqui o... O Corpo gosta muito das arquiteturas contemporâneas Tem o maior arranha-céu do país Vai vendo Como é... É bom A pena que a gente não dá pra passear, né galera A pena que a gente não consegue ir passear Nos lugares Mas a gente vai pelo menos conhecendo um pouquinho de cada coisa Agora a gente vai aqui seguindo Pra ver se a gente acha alguma coisa interessante pra mostrar, né É melhor a gente... Porque aqui não tem tanta... Não tem tanta coisa assim, ó Pra nossa passagem Tá aí, ó O gelo nas laterais Marcando quantos graus? Porra Marcando menos 2 Menos 2 Porra A gente teve que descer no caminhão No... Ainda bem que eu tava com o casaco ali da Tudo é Frigo Que ele aquece bem Porque... Tava... Tava gelado Tá frio, tá frio Vão ver mais um pouquinho pra cima Noruega Como é que tá? Eu vou até ver como é que tá o tempo pra lá Então a gente... Então agora até Gutemburgo tem 275 km Depois temos mais a metade Vai chegar a Osmo É... É chão hoje, hein? Tá aí os 500 e... Mais 600 km, né? Isso é... Então a gente vai mostrando pra vocês 600 tem quase... É, quase 8 horas e meia de condução até lá Isso tudo Vamos, são 600 km, né? É... Isso é verdade Então vamos lá Seguindo aqui pela Suécia A gente vai mostrando as paisagens De pouco a pouco E também passando informações deste país Olha aí, gente Alguém quer tomar um banho nesse marzão aqui, ó? Deve estar geladinho Pra vocês que estão no Brasil Nesse calor Vocês podem até estar com vontade de entrar aí, ó Ali é o mar Mas deve estar um cheio, galera Deve estar bonito aí não, né, Chico? É que é Quantos grãos você tá marcando aqui? Eu tô marcando menos 3 Menos 3 Galera, tem coragem Olha aqui Tudo branco Dá pra ver a casinha ali Que ela é vermelha Nossa, que peso gelado Meu Deus do céu Vamos acompanhando aqui as... As coisas da Suécia Pronto, aqui nós em Gotemburgo Gotemburgo Acho que é assim que fala, né? Olha o garandão aí Passando Então a gente Esperou aí pra poder passar a cidade Nós passamos já aqui uma vez Só que era de noite Não deu pra filmar nada Não deu pra ver o movimento Então enquanto a gente passa aqui por essa cidade Vou passando as informações Daqui da Suécia Pra quem acompanha aí Saber mais um bocadinho, né? Quem já falou que foi a capital Agora nós vamos passar aí Algumas informações aí Pra cultura geral da galera Que aqui não é euro Não é dólar Aqui a moeda é coroa sueca A capital aí eu já falei Que é Estocolmo Tem muita coisa Vamos observando aí os detalhes ao lado Movimento grande aí, ó Dos dois lados Daqui a pouco para, né? Daqui a pouco para tudo O regime aqui é monarquia, tá? Mas eles também tem sistema parlamentar E aqui é o quarto lugar do mundo Em democracia Aqui a Suécia é considerada Um dos mais socialmente justos Vai vendo? E apresenta um dos mais baixos níveis De desigualdade de renda do mundo Então o pessoal aqui tem uma qualidade de vida boa Correto, Chico? É verdade, né? Só que, ó É considerado aí Bacana Do mundo e dá por cima Isso é verdade Sinal que aqui Com as leis aqui funcionam Olha o sofá gigante ali Aonde? É ali Tipo um buff Ah, é? Não sei se deram pra você ver Vendo aqui o centro Verdade Que vazão Ali eu vi agora Agora que eu vi, né? Passou a gente Não é bom Deve ser muito bom morar num país Onde a desigualdade Não é Não é ruim, né? Então as pessoas têm uma Olha o parque ali na frente, ó Parque, 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 parque Ah, tá É? Olha o grandão aí Aqui tem Cinco, oito Oito eixos É um revólver grande Igual o nosso Que a gente carrega Mas Esse pequenininho aqui, ó É É São muito coelho É, aqui também, né? Tem muito, né? Nessas regiões aqui É Muito caminhão desse grandão É um parque De diversões Olha lá Ah, e falando em parque De diversões Outra coisa Curiosidade que eu tenho aqui Pra falar Principalmente para vocês Solteiros Que acompanham o canal Que aqui também Tem Muitos solteiros Aqui O índice mais alto Do mundo aqui De solteiros Está aqui na Suécia Ó Ó O parque ali Mas não dá pra ver direito não Dá pra ver Que nós vamos passar agora Por cima aí, ó Aí tem a montanha russa Ali, ó Uma, duas Tem umas três montanhas russas Tem a roda gigante Ixi Tem muita coisa aqui, ó Pois É quase uma Disneylândia Gothenburg Tem esse parque, ó E na beira da autoestrada Agora se tudo isso funciona Aí a história é outra É, tem ali Tem um parque que é alto Mas não está funcionando não Porque está cheio de neve Não, mas está com neve É, está cheio de neve Não está funcionando agora Não sei se funciona, né Tem outra Olha lá, grandona Nossa, mas é enorme Essa roda gigante É, o nome já diz tudo, né Não, roda gigante não Ah, tá O... O... Como fala? Ah Ah, esqueci A coisa de andar ali Na pedrilha ali Montanha russa Montanha russa Montanha russa É enorme Caraca É, tem um grão de roda Quase a volta na cidade toda, meu É Mais um pouquinho Já está chegando Olha o cheio de neve aqui Está marcando quantos graus? Só cinco Menos cinco, né Menos cinco, né É diferente É, não é cinco É menos cinco Menos cinco é uma temperatura agradável Para estar lá fora É E voltando aí às curiosidades Aqui deste país, né Como falei que estava muito... É deste país Que nós estamos Porque assim, tem gente nova no canal, né Então vamos passar aqui as informações Que além de ter muitos solteiros Também aqui é muito liberal É O homossexualismo, né Aqui no... Admitem-se em casamentos Do... Pessoas do mesmo sexo Então aqui é uma... Uma parte bem... Liberal, né E agora falando Na parte cultural Na parte cultural Quem é famoso Aqui da Suécia, gente O grupo ABBA Não sei se ia falar que era chique Não que você nasceu no Brasil Ai, grupo ABBA Quem não conhece ABBA, gente Nossa Só os mais jovens mesmo, né Que muita música boa Aqui, ó Na esquerda Vai para Estocolmo É Ali vai para a capital, gente Aqui, ó Você consegue pegar o ferro E ir para Dinamarca E para Alemanha Tá vendo? Lá em cima da placa Lá, ó Essas duas coisinhas azuis E o Frederic Schau Que é o Frederic Schau Vai para Dinamarca E vai para Alemanha É Aí aqui Esse percurso que eu estou fazendo aqui Eu poderia ter feito de barco Para sair aqui Ela passou um outro grandão Ali do outro lado É Aí tem o ABBA E também é dois integrantes Daquele grupo Rock 7 Eu nem sei se existe ainda Rock 7 Também dois integrantes Desse grupo Também são suecos E outro também Que destaca na música Que já fica para o lado mais Mais atual É o DJ A Vice Que infelizmente Já morreu Quem acompanha o DJ Sabe o que aconteceu com ele Acho que ele se matou Não sei lá Mas era muito bom O cara jovem A Vice Gostava muito Tem das músicas E também DJ Alesso Alesso também é sueco Vamos ver se um dia a gente encontra ele Né Chico Ah Talvez ele pode até passar para nós Né Quem sabe Quem pensou A gente encontrar com ele aqui no trance Será que ele vai para o Sunset Para ele dar uma palhinha para nós Aí faz uma palhinha aí Para nós botar no canal Então essas são as curiosidades Que eu peguei Mas o Alesso ainda está vivo Acho que Você até nesse vídeo Ele não vai ter as botas A gente tem a oportunidade De encontrar ele no Tomorrowland Lá naquele Loka Loka Como? Aquele outro festival Que tem lá Lola Palosa Sei lá Quem sabe no Sunset Também na Figueira Ele aparece por lá Então Passando aqui A cidade Mostrando para vocês Vamos embora Vamos despachar A gente ainda tem 292 quilômetros Até o nosso cliente Mas é na Noruega Então a gente aproveita Para filmar Enquanto está de dia A Suécia Para vocês Ir observando Agora a gente segue aqui Oslo Já começam a aparecer As placas Tá vendo? Aí acima Oslo Vamos seguir em frente Que atrás vem gente Depois a gente mostra Mais alguma coisa A gente passa essa curvinha aqui Bem feita Que eles fizeram No final É a mesma coisa Só manda a gente Para cá Para poder enrolar O trânsito E vou sair Onde eu estava Na mesma Tá vendo? Pois Aí É a mesma coisa Não muda nada Não muda nada Então tá Mas tá A gente volta Com mais imagens Da Suécia Tá bom gente? Olha só pessoal Agora já são 18h40 Já trocamos aqui De cartão O condutor agora Sou eu E vou mostrar Pedir a Chip Para poder mostrar Aqui para vocês A temperatura Que está marcando Vai diminuir aqui Para essa descida Chip Pega aí Para poder Mostrar Quanto que está Marcando aqui Chip Vai Vai pegar aqui A câmera Para poder A gente Para vocês Terem noção Aqui Olha como é Que está Ó Estava em menos 14h Agora Menos 15h Galera Menos 15h Deu para ver Chip? Acho que deu Proveio que está Estava balançando Tentar de novo Aqui Vai lá É Vai lá Mais devagar É Nas 15h Vai e vem Ó A gente parou Ali para trocar A gente Deu uma descida Ali Foi no banheiro Nossa Meus dedinhos Ficam congelados E olha Como é que está De De A pista Né Como é que está Branca Nossa senhora Vamos congelar Hein galera Daqui a pouco Que a gente mostra Nossa fronteira Ali Quando a gente chegar Na fronteira Aqui da Suécia Que é a Noruega Aê gente Agora Já chegando Aqui na fronteira Eu tenho que sair Aqui ou não? Mais a frente Mais a frente Eu tenho que sair Para poder a gente Cruzar a fronteira Aqui para Finalmente Entrar na Noruega Ali é a fronteira Do lado contrário Estão dando Para vocês Verem Os caminhões Que estão vindo Estão passando Ali pelo controle E a gente Também tem que parar Ali para poder Fazer a nossa Aduana E também tem uns Papéis Aqui Que a empresa Deu para preencher Mas Sobre Essas coisas De confinamento Não entendi Muito bem Não Eu vou Preencher E levar Juntamente Com o CMR Com a nossa Folha Da Aduana Que já foi feita Pela empresa Então a gente tem que Levar agora Tudinho Aqui é coisa rápida Tem coisa de barra E tudo Numa folha Então a gente Espera ser rápido Para a gente terminar Agora Esse vídeo E O pessoal Agora Um parque Também Para poder a gente Parar Fazer esse fundo Para sair da frente Aqui A gente vai diminuir Que aqui Já está chegando Por o ego Está aí Está tão escuro Deixa eu Ligar um pouco Olha a pista Toda branca Vamos lá Aqui Pode ir em frente Vai ter uma saída Aqui já começam Também os radares Ah gente Outra coisa Que eu esqueci de falar Aqui é a placa Da Noruega Está vendo A gente para atravessar Aqui a Suécia Nós compramos A mesma vinheta Que a gente compra Para a Holanda Que nós passamos Pela Holanda Então a gente comprou Para dois dias Para poder já Também Servir para a Suécia Vou desligar Aqui Depois do fim da estrada Vira Desligar ela Aqui Como a gente tem que fazer Essa aduana Então a gente andou Aqui na Suécia Com essa vinheta Que esse caso For controlado A gente tem aqui Um documento Que prova Que pagou Para estar andando Aqui E agora na Noruega Essa máquina Que nós temos E aí As portagens São eletrônicas Então vamos ver Como é que está A situação aqui Se tem alguma mudança Faz tempo Que a gente não vem Acho que ano passado Ano retrasado Que nós viemos Já tem marinho Lá no tempo É Tem tempo Que a gente não vem Tem que quebrar mola Ali na frente É Olha Onde está fechado Tudo branco Tudo branco Aqui está marcando Menos 12 É do frio Frio demais Agora vai se agasalhar Vamos pegar a mola aqui Agora vou caçar ali Um cantinho Para a gente parar Estamos na fronteira Com a Noruega E Suécia Suécia Você também está igual eu Suécia Vamos ver se a gente acha Aqui uma vaguinha Aqui na frente Mas geralmente tem Que é fácil de vaga É Vamos ver Tenta parar mais lá na frente Lá É Eu vou Mais próximo ali da Olha a gente vai fazer a A doana A gente vai aqui de lado Isso aqui é vaga aqui? Ou não? É Mas eu ainda queria Não vai fazer a vaga Entra aí Entra aí Esse aí gente 26 metros 26 metros Vamos deixar o homem passar aqui Pronto Passou Aí agora Vamos lá terminar Terminar esse vídeo Fazer a doana Vou colocar até uma casinha ali Não tinha? Uma tenda Vou até chegar um pouquinho para trás Para esse cara sair Ele é mais longo Eu preciso de espaço Então aqui está bom Pronto Vamos lá Bom gente A gente já está aqui dentro Aí tem que pegar aqui a senha Só que não está podendo entrar Um monte de gente Aí tem que ficar ali à espera Como aqui está muito frio A gente Veio para cá Aqui tem um Esse espaço Uma tenda E tem aqui o aquecimento Mas não aquece Não é muito Só se a gente ficar aqui mesmo Tem que ficar aqui Aí aquece Estamos aqui com os papéis Estive ali também com outros Então agora a gente vai Ficar esperando Tive até que colocar a luva Porque está frio Hein gente Não é cheio? Está muito frio Esse negócio aqui É para poder A gente ficar no frio Está tão frio Mas tão frio É Aí você fica aqui Olha Tem ali um placazinho Ali na parede Colocar um placar aqui também Nossa é 752 Eu não vou ficar lá fora Junto com o povo não Quando aparecer ali 745 Aí a gente vai para lá É Então gente É isso aí Até o próximo vídeo Esperem imagens da Noruega Porque se aqui já está assim Lá não vai estar bonito não Lá não Aqui do lado É Mas já estamos né Então daqui um Né Dois passos Dois passos Vamos ver como é que vai estar a situação Até o próximo vídeo galera Beleza pessoal É isso aí Forte abraço Um beijo no coração E está muito frio Sensação térmica aqui Deve estar de menos 20 Nossa ali atrás estava menos 15 No termômetro do caminhão Pois é gente Vai ver Imagina Menos 15 A sofrência de nossa Tchau tchau gente Até o próximo vídeo Conto com vocês Bom gente lembrei Voltando né Voltando ao vídeo Lembrei que aqui tem banheiro E tem água Então vou aproveitar Se tiver água mesmo Né Se não tiver tudo congelado Só gelo Olha ali Tudo branco Tudo branco aqui Olha A quantidade de gelo aqui Olha ali Aqui em cima Aqui Aqui tem uns banheiros Banheirinho Deixa eu abrir um aqui Não Tem gente que não Não Está tudo verde Está verde É Quando está verde É porque não tem ninguém Olha lá Aqui tem aqui As coisas A sanita Para você usar Agora vamos ver se tem água Né Essa não vai estar congelada Né gente A água é aqui 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 Água Agora vamos lá Olha aqui Vê se dá para mostrar Como é que está aqui Aqui ó Gelo Está indo Olha aqui Formação de gelo Como que fala Que é esse levador Ah é Não é Estalactite Vamos ver se tem água Olha aqui Tudo congelado Aqui ó Olha aqui o gelo Aqui ó Tudo congelado Você está mostrando a parte de baixo? Não não Mas vou mostrar aqui Na borda aqui ó Vamos lá ver Primeiro Ah tem Vai Ai eu acho que congela a água Se eu conseguir abrir com essa luva né Então vamos pegar aqui Antes que congele Vê se não vai congelar É porque aqui está tudo congelado Gente Aí As imagens são bonitas De se ver Agora de sentir Não é lá grandes coisas não Vocês falam assim Ah adoro o inverno Porque vocês nunca pegaram Esse tipo de inverno Só o pessoal do suí Que ainda pega um pouquinho né Mas também acho que não chega tanto Mas vamos lá Chegou a ficar É isso aí gente Congelou não né Não Mas se deixar ela aqui Eu acho que uns 20, 30 minutos Eu acho que congela 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 Só não congelar dentro do caminhão Porque ela está quentinha É É